Música 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 Hillary Bank Minha estutuca da barra ela é rica Passei de trenzão a xeré que ela pista Cala 700 na pista Granão BPH na pista Música Bunga Música 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 R$15, preta, tio, Barnabé, Nike, mole, alí Essa daqui com essa de das feiras, sei que você comprou no Ebay Misturando Nike e Lala Na principal capotaram uma blaze Saíram correndo quando vira leite Cabura no carro, cuspa pro rei Ela me suga, me sente o gay Ela que é uxa e não gosta de rumo Tô fumando essa bomba que vem outro que de um Tu vem minha graça e ri igual piada do muçul Rio Cacá, Piu Papa, Brrra, Fafá Os criaquilo não aceitam a mancada Nunca te vi de plantão na bocada Igual te com atividade dobrada Saiu quebrado, meu cuno é quebrado Sou condomino, não tem barricada Hilary Bank, minha ex-chuchuca da barra, ela é rica Passei de trenzão a xeré que ela pista Cala sete e sentas na pista Granal me pega na pista Coração de A4 Mano a mano a resposta bater igual John John Ela quer me dar no carro, no bico do favela Aspiranha na favela me chama Aspiranha Ela sarra no mel, tô no bico do vassourão Atividade, palme e o caveirão Tambou em 75, canto o mundo na direção Os fuzil atravessou a mão da Afeganistão Hilary Bank, minha ex-chuchuca da barra, ela é rica Passei de trenzão a xeré que ela pista Cala sete e sentas na pista Granal me pega na pista Coração de A4 Mano a mano a resposta bater igual John John Ela quer me dar no carro, no bico do favela Aspiranha na favela me chama Aspiranha Ela sarra no mel, tô no bico do vassourão Atividade, palme e o caveirão Tambou em 75, canto o mundo na direção Os fuzil atravessou a mão da Afeganistão